O PNDES município Aileu reabilita a sede do suco Rojolau. O PNDES município Aileu reabilita a sede do suco Rojolau. O PNDES município Aileu reabilita a sede do suco Rojolau. O PNDES município Aileu reabilita a sede do suco Rojolau. O PNDES município Aileu reabilita a sede do suco Rojolau. O seu município é Leu Tomé Fernandes, RTL.